Essa foi outra gravação de 2016. A gente estava no Panamá atrás de uma pauta bem diferente. Nós estamos a caminho de um lugar inacreditável. Daí descobrimos as cavernas baiano. Que nem na Bahia, baiano. Era um passeio perto de um lago numa caverna alagada que chegava em um cânion. Quando a gente entrou na van eu já percebi que seria um passeio no mínimo, né, bem diferente. Alex, que chamava o nosso guia, perguntou por que vocês estão indo pra lá. Ele disse que ninguém ia. No momento da viagem eu falei, pô, comecei a perceber que a gente estava indo pra um lugar bem selvagem. E na estrada aqui, ó, passando o carro, a gente vê aqui um belo bicho preguiça descansando, ele dorme 16 horas, das 24 horas do dia, 16 horas, sem uma preocupação, cabecinha ali, tranquilo. E também aqui uma família de macacos, aqui, curtindo esse visual. Vambora, vamos continuar porque a gente tem uma hora e meia de viagem. E aí a gente chega, sai da van, tem uma recepção ali, uns vários barcos, o lago é enorme, enorme. Quase duas horas de viagem, chegamos aqui nas margens do Lago Baiano. O que chama atenção aqui também são essas canoas, tipicamente indígenas. Olha lá, essa aqui é um tronco de árvore e ela é exatamente como são feitas as canoas aqui nessa região. Nós vamos agora numa aventura no interior e na selva do Panamá. Esse lago tem 300 quilômetros de raio, é de uma beleza natural fantástica. Aqui tá o Alex, nosso amigo aqui, levando a gente pra essa experiência e o... como é que você chama, amigo? Manoel. Manoel. E o Manoel vai passar o dia aqui com a gente, vamos acabar almoçando com ele e conhecendo mesmo as raízes aqui da selva do Panamá. Chegando na ilha da caverna, a gente já notou que os moradores lá não eram tão fofos. Tinha um jacaré bem do lado do nosso... da nossa canoa, né? Do nosso barquinho. Aqui, olha o jacaré aqui, ó. Aqui, aqui, aqui embaixo. Olha o jacaré aqui, cara. Olha o jacaré, acabou de baixar. Eu ia dar um mergulho porque tá quente, a beça. A chance agora é zero, meus caros. Vamos chegando aqui devagarzinho e continuar essa nossa expedição. Muita surpresa pela frente. Manoel, aqui com o colete, vocês devem estar perguntando por que ele dá com o colete. O que nós vamos conhecer agora é um rio subterrâneo. Diferente, uma caverna, muito peculiar, né? É muito diferente do que vamos ver aqui. É único, muito peculiar. Muito peculiar. Entendeu bem. Este é o Daniel. Este aqui é o Daniel. Este é o Manuel. Como está o Manuel? De novo. Bem. Por que você tá com o colete, Manuel? Porque eu vou nadar em um chaco lá em cima. É mais fácil pra flotar no ar. É mais fácil pra nadar. Mas nós vamos numa caverna. Tem água na caverna? Sim. Sim. Diferente. Vamos lá. A andança é boa. É quase um quilômetro, duas horas. Fazemos o percurso em duas horas? Duas horas e meia, três horas o recorrido. Duas horas e meia, três horas. Vamos embora. Vamos nós juntos aqui. Vamos na frente vocês. Porque a casca velha primeiro pega você, depois este aqui que está muito abençoado, depois eu. A casca velha. Nota que ele tá sem sapatos, sem tênis, sem nada. Melhor caminhar descalço. Melhor caminhar descalço. Sim. Esta é a entrada já de... Esta é a entrada da caverna. A melhor temporada de fazer esse percurso é no verão. Estamos no verão agora. Estamos no verão. Terminando a etapa do verão. Porque no inverno, já começa 40% deste percurso que nós vamos fazer com vocês aqui, ele é nadando. Então, a melhor época é agora no verão, quando o rio tá baixo e você pode caminhar e apreciar mais, né? É melhor, muito melhor agora, né? Sim, claro. Tem que atravessar na água aqui agora? Sim, aí passamos então por esta zona. Então aqui você vai meu tênis molhado, né? Sim. Aranha. Olha o tamanho dessa aranha. Olha o tamanho do sapo. Olha o tamanho do sapo. Gente, aqui já começam a ficar mais tensos. A caverna não tem nenhum tipo de luz. Água até aqui? Água até o coelho. Começar a tirar os equipamentos. Milhares de morcegos. Vocês vão poder escutar os morcegos. Muitos morcegos? Muitos morcegos. E como vemos nas cobras tudo aí? Tá tudo tranquilo aí? Não tem caimã, não tem nada? Não. Não tem jacaré, não? Tranquilo? Não, tranquilo. Olha isso aqui. Você é um louco mesmo entrar aqui. Uns 50 metros. Vamos tentar captar tudo pra vocês aqui, mas é tenso. Eu fui orientado aí com roupas compridas por causa das áreas alagadas. Mas como estava muito calor, ia ter que me molhar. Tive a excelente ideia de ir só de sunga. Belíssima ideia. Eu vou ter perdurado a mão de você, né? Tá fria, viu? Tá fria. Tá fria, tá escuro e eu tô meio esquisito nessa situação. Vamos lá. Logo na saída a gente viu um jacaré. Tinha dois olhos iluminados e eu tava lá. Era os um caimã? Tem um caimã. Certeza? É isso um caimã. É, vambora. Meu amigo. Como é que eu vou? Eu vou assim com essa aqui, ó. Não é que eu tava com medo. É que eu me apeguei mesmo ao seu Manuel. Eu vou pro barriga. Como é que eu vou? Eu tinha que fingir que tava tranquilo. Mas era mocego voando de um lado da orelha, sapo venenoso de um lado, serpente de outro e possibilidade de aparecer jacaré. Assim ficava difícil. Eu tava meio preocupado, como é que a gente vai gravar, né? Vocês só conseguem ver alguma coisa? Porque todas as luzes dos capacetes da equipe estavam voltadas pra mim. E eles ainda nadavam segurando uma luz artificial também voltada pra mim. Quer dizer, se eu tava num perrengue, a equipe tava num perrengue ainda maior. Porque tava iluminando o meu caminho e não o deles. Gente, isso aqui é como se fosse eu já tava olhando. Uma abóbora, né? Linda. Mas ela é uma pedra completamente viva. A água ainda escorre, ela tem uma piscina ali em cima e ela vai escorrer. Será uma pedra viva, né? Ativa. Ativa. E aqui a água vai escorrer devagarzinho e fica os sedimentos. Eventualmente, nos milhões de anos, ela vai estar completamente lá embaixo. É maravilhosa. Até que finalmente apareceu a luz. O verde já começa a tomar conta dessa paisagem maravilhosa. Essa floresta aqui, ela nunca foi impactada. É uma floresta virgem. Eu acho que me empolguei demais na hora de correr pra luz. Mas enfim, cheguei no oasis. No lugar daqueles, a gente até esquece do perrengue que passou pra chegar lá. Explorar as belezas naturais do Panamá é uma experiência inigualável e inesquecível. Isso é espetacular. Da volta, você só precisa saber que todo mundo sobreviveu. Mas as histórias de bastidores não acabam por aqui. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Até a próxima. Música 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 Música